mas como Jesus diz o que? a doença não é pra morte, é pra vida tu não sabe o meu plano, é o que se é o melhor é ou não é verdade? tudo que eu estava passando do corpo sem vitamina, de estar desgastada de estar fadigada tinha um propósito Jesus criou uma estratégia pra devolver as vitaminas no meu corpo vocês querem ver o que foi que ele fez? quem quer ver? vocês querem ver? Fábio eu achava que eu nem podia ter filho, gente por que que eu convidei vocês pra essa festa? o dia do nosso casamento foi um culto normal se alguém tá aqui e foi pro meu casamento sabe como foi eu convidei o povo pra ir pro culto e no meio do culto eu disse vou ali deixei Marquinhos Gomes cantando e fui me mexer de noiva e entrei vocês são tão importantes pra mim eu não podia deixar de dividir esse momento com vocês cada um de vocês que estão aqui são especiais pra mim e agora junto comigo e o Fábio nós vamos saber o sexo do neném o que que vocês acham que é? menino menina você que tá em casa você também é especial eu quero profetizar antes de abrir a caixa eu literalmente sou milagre Deus pegou o improvável como vocês conhecem a minha história e fez isso aqui e a cada dia que passa ele me surpreende pra você que tá aqui pra você que tá em casa eu quero profetizar tendo toda autoridade pra isso que Deus também essa noite está gerando milagre na sua vida porque o dia que eu fiquei grávida foi o dia que na palavra do dia ano passado em outubro eu falei que as mulheres estéreo elas seriam mãe de filhos e o Senhor fez começar por mim bora lá bora contar um bora vocês que vão contar bora 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 dois menino glória a Deus Jairo, canta aquela música aqui, por favor, fica de pé, fica de pé, essa música agora, o Espírito Santo me direcionou, quando o Jairo estava ali, eu falei, olha, essa música é segura, porque enquanto ele cantar essa canção, não é só milagre de filhos, mas também de família, de casamento, de empresa restaurada, de projetos, de sonhos, Deus vai entregar na tua amor essa noite, você crê? Então vamos declarar. Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo, que você tá passando, e mandou te dizer, que Ele está cuidando, Lembra de onde você veio, aonde que você chegou, lembra de todos os livramentos, que você já passou, Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, essa aí vou levantar, E onde colocar a mão, eu vou abençoar, Não chore, quem cuida de você, não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer, Deus mandou te falar, Que tudo vai passar, se você quer levantar, seu amor glorifique, ao nome do Senhor glorifique, Essa voz vai passar, creia em nome de Jesus, cante! Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuidar de você, E jamais te esquecer, ele sabe de tudo, que você tá passando, E mandou te dizer, que Ele está cuidando, você lembra? Lembra de onde você veio, aonde que você chegou, entre príncipes e princesas, Lembra de todos os livramentos, que você já passou, Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, E onde colocar a mão, eu alemçoo hoje, eu alemço hoje, não chore, quem cuida de você, não dorme, E manda, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai Cade uma só vez, não chore, igreja Não Deus mandou te dizer Ele é o guarda de Israel, não dorme, não Deus mandou te falar Que tudo vai Passar Aleluia Aleluia Nem o Jairo só viu a cara dele Pode sentar, gente Vocês estão felizes? Amém? Então olha pra mim aqui Quantas mulheres aqui que gostariam de ser mães Ou homens que gostariam de ser pais Que não são ainda, levanta a mão A minha boca é certeira, tá? Você quer mesmo? Levanta a mão Eu profetizo Eu profetizo O milagre Da família A fertilidade Na sua vida Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Que você seja mãe de filhos Pai de filhos Em nome de Jesus Quem quer casar aqui Levanta a mão Tô falando sério Levanta a mão Eu fiz uma campanha pra casar E eu casei Vocês ficam brincando? É sério? Levanta a mão Senhor Prepara a pessoa certa Pra o teu filho Pra tua filha Abre Senhor As comportas celestiais E faz com que esse encontro Seja marcado pelo Senhor E que o milagre aconteça Pai desse casamento Para a glória do teu nome Amém